E aqui a gente tem dois exemplos O primeiro exemplo é Você vê que esse Colocar assim, né? Sempre que você colocar dentro, tem uma coisa dentro Em geral o verbo vai ser iremasu, né? Embora você vê outros verbos Tipo 置きます Geralmente iremasu Colocar dentro mesmo, né? Muito bem Colocar o que, né? Cheezu Colocar no Sandou Sandou Aliás Sandou Então aqui pra colocar o queijo no Sanduíche Sanduíche E o segundo exemplo? Yasai O Reizou Ko ni Iremasu Ai Só Né? Yasai Seriam os Legumes Verduras Verduras Só Né? Em geral E aí Teizoko, né? Aquilo lugarzinho gelado Que tem dentro da sua cozinha Hum Reizoko É a geladeira, né? Só Des Sabendo esses dois Já dá pra saber O que a pessoa está fazendo Sim Então Colocar As verduras Ou legumes Na geladeira No Reizoko Conjolado Lá no Reizoko Ok Ok O que a pessoa está fazendo